Paredão Paca 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 É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, 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 é Hoje eu fico apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu fico apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu fico apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o ressonamento desandou Andou escolhendo a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu fico apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu fico apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu fico apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu fico apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Zé, ô, Zé Dez, o Mora, os papai Vão vim com a lição da próxima Chama seu menino É maquijada na reia Chama seu menino Eu tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último boi Quando eu olhei pro lado Quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi meu namorado Pra uma vaqueira rico Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi meu namorado Pra um vaqueiro rico Já vaquejada eu aceito perder Mas o pior foi perder você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Homem de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Macho de motel Meu amigo Júnior Viana Sucesso do vaqueiro Chama seu menino Eu tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último boi E quando eu olhei pro lado Quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi meu namorado Pra uma vaqueira rico Já vaquejada eu aceito perder Mas o pior foi ficar sem você Ô macho velho E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Homem de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Macho de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Homem de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Macho de motel Paredão coelhado no amigo de outro Papai Toca a vaqueira seu menino Sou venciado sim Meu isso é maquejada É derruba a boi Nossa porra Toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada E paixão gana Da liça com a meros Parei da ostentação Comitiva Guarda de ô Toda segunda-feira É o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida Eu largo toda a glória Adeus vaqueirada Cavalo não vai esfora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembrando a emoção Que tem dentro da pista Do boi na cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaqueirada Não deixo não Sou viciado sim Meu isso é maquejada É derruba a boi Nossa porra Toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu isso é maquejada É derruba a boi Nossa porra Toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Ei menino Paredão guarda de ouro Ei paredão diferente menino Toda segunda-feira É o fim da minha trajetória Cansei dessa vida E largo toda a glória Adeus vaqueirada Cavalo não vai esfora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembra da emoção Que tem dentro da pista Do boi na cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaqueirada Não deixo não Sou viciado sim Meu isso é maquejada É derruba a boi Nossa porra Toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Eu sou viciado sim Meu isso é maquejada É derruba a boi Nossa porra Toma gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada É derruba a boi É derruba a boi É derruba a boi É derruba a boi Ih verfá Ih papai Você não beija mais Vai correndo atrás, vai correndo atrás Que essa vaqueira você não beija mais E você me usou Me deixou sem mais ser menos Sem deixar de explicação Com sua ingratidão Deixou e não soube dar valor Me conheceu correndo gado Na vida de peão Não quis me maltratar, mas feriu meu coração Porque tenho certeza Você não percebeu Vaqueira só olhar pra trás Pra ver se o boi valeu Agora vou amanhã Vaqueira se apaixona Mas não morre de amor Agora vou amanhã Vaqueira se apaixona Mas não morre de amor Vai correndo atrás Vai correndo atrás Que essa vaqueira você não beija mais Vai correndo atrás Vai correndo atrás Que essa vaqueira você não beija mais Sucesso é assim papai Vai correndo atrás Vai correndo atrás Você desprezou Me deixou sem mais ser menos Sem me dar explicação Com sua ingratidão Me desprezou E não soube dar valor Me conheceu correndo gado Na vida de peão Não quis me maltratar Mas feriu meu coração Porque tenho certeza Você não percebeu Vaqueira só olhar pra trás Pra ver se o boi valeu Agora vou amanhã Vaqueira se apaixona Mas não morre de amor Agora vou amanhã Vaqueira se apaixona Mas não morre de amor Vai correndo atrás Vai, vai, vai Vai, meu velho Que essa vaqueira você não beija mais Vai correndo atrás Vai correndo atrás Que essa vaqueira você não beija mais Vai, meu parceiro César Diano É o rei de ovo Isso é Tati Vaqueira Seu menino É vaqueira no arreiro Ei, menino É Tati Vaqueira E numa roça, papai É vaqueira estourando Quem foi que disse que isso é só coisa de homem Que derruba a boi no chão Não foi feito pra mulher Despeça o comentário Quem muito fala não faz Baixa atenção, rapaz Que os machão é Tem uma delicadeza de um anza com fome Que não quer saber ser homem Se é o próximo adversário Eu vou pra cima com força Carrego o pé E vai queirar até esforçar Mulher eu oposto com quem quiser Até que me prove o contrário Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorado e rainha das vaquejadas Eu sou vaqueira sim Sou uma vaqueira testada Doutorado, empregador e rainha da saquejada Quem foi que disse que isso é só coisa de homem Que derruba boi no chão, não foi feito pra mulher Despeço o comentário, quem muito fala não faz Deixar atenção, rapaz, é do maior chão, é Tem uma delicadeza de irmão, só com fome E não quer saber se é homem, no próximo aniversário Eu vou pra cima com força, carre com fé E vaqueira até esforçar a mulher Eu aposto com quem quiser até que me prove o contrário Eu sou uma vaqueira sim, sou uma vaqueira testada Doutorado, empregador e rainha das vaquejadas Eu sou uma vaqueira sim, sou uma vaqueira testada Doutorado, empregador e rainha das vaquejadas Eu sou uma vaqueira sim, sou uma vaqueira testada Doutorado, empregador e rainha das vaquejadas Eu sou uma vaqueira sim, sou uma vaqueira testada Doutorado, empregador e rainha das vaquejadas Eu baixando lá, meu menino Desmantelho, sofreste acima, velho Chama seu menino Carreta, desmantelho Meu amigo Josimar, papá E toca a maqueira, seu menino Carreta, desmantelho Meu amigo Josimar, papá Vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No funk da vaqueira, todo mundo fica louco E quando vai chegar na sexta-feira Vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No funk da vaqueira, todo mundo fica louco Desce Marcelinha, é uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão Desce Marcelinha, dá uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão Sucesso da vaqueira, seu menino Cinco metais Ó quando vai chegar na sexta-feira Vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No funk da vaqueira, todo mundo fica louco Ó quando vai chegar na sexta-feira Vaqueirama toda pega fogo A novinha perde a estribeira No funk da vaqueira, todo mundo fica louco Desce Marcelinha, dá uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão Desce Marcelinha, dá uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão E assim ó Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado, não tem bebedeira E no domingo virotou Vaqueiro, jamão, bate a esteira Pra cair na baga Ou vem com a tati vaqueira Segunda, terça, quarta, quinta-feira Sexta, sábado, não tem bebedeira E no domingo virotou Vaqueiro, jamão, bate a esteira Pra cair na baga Ou vem com a tati vaqueira Desce Marcelinha, dá uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão Desce Marcelinha, dá uma viradinha Balance a bandinha E vai descendo até o chão Ei, partenário lindo Casa bons amigos rase Meus parceiros fritam Ítalo e o moral Valeu! Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta As voltas o tempo vai girar Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o dia só me fez chorar E vai querer voltar E pela estrada do arrepentimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo aqui guardado pra falar E não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E as voltas o tempo vai girar E as voltas o tempo vai girar E vai colocar tudo no lugar Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o dia só me fez chorar E vai querer voltar E pela estrada do arrepentimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo aqui guardado pra falar E não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Eu disse Esse é meu sertão menino Esse é meu sertão menino Oh vida que eu amo Saudade de casa da família Estou aqui em São Paulo pra melhora de vida Estou no corte de cana Estou no corte de cana Ai que vida Aqui não tem um valor Sou um boia frio Sou um boia frio O trabalho é pesado E o soque É calor demais É calor demais É grande a sede Eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo é pior É calor Meu amor Meu amor Não se preocupe Estou aqui tão sozinho Quero te fazer Quero te fazer Quero te fazer Quero te fazer Que meSCar Quero te var Meu amor Vs Quero te fazer Nosso sertão, menino Saudade de casa, pra família olhar Estou aqui em São Paulo pra melhorar de vida Tô num corte de cana, ai que vida Aqui não tem um valor, sou um boia fria O sertão, o trabalho é pesado e o som queima É calor demais, é grande e a seca Eu deixei minha cidade, vi buscar de um bom salário, aqui em São Paulo é pior Pelo amor não se preocupe, estou aqui tão sozinha Quero te fazer dó Saudade dói, 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 dói Eu sei que vou voltar, tá no meu lugar Eu sinto a sua falta, sinto demais É grande a falta, eu sei que vou voltar Para o meu lugar, vaqueiro Nossa casa, saudade dói Dói, dói, dói Eu sei que vou voltar, para o meu lugar Eu sinto a sua falta, sinto demais É grande a falta, eu sei que vou voltar Para o meu sertão, aí pra nossa casa Viva o nosso sertão Volta, vaqueiro, pro meu coração Eu não aguento mais ficar sozinho no meu caminhão É vaqueiro malvado Gringos pegados, meu amigo remoral Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrubado A minha vaqueira me deixou Eu criei a vaqueirada por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ele se foi Pra mim foi zero boi Volta, vaqueiro, pro meu coração Não aguento mais comer sozinho no meu caminhão Volta, vaqueiro, pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Eu caí do cavalo e campeão foi derrotado O meu raqueiro, meu raqueiro, pro meu coração O meu raqueiro me deixou Eu caí do cavalo e campeão foi derrotado Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Tati, vaqueiro, menino Essa é terra, vai ser pra ser Mas escolhi ser vaqueiro e a vaqueijada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui os passos seus Essa é pra machucar os corações Ai, me desculpa, mas eu fiz por maldade No monte, cê vaqueira me escolheu desde a maternidade A minha cisma nessa vida é puxar a boca Pai, assim como o senhor foi homem respeitado Na vaqueijada e melhor ter o vagado Eu só queria te orgulhar como filha Ai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueiro e a vaqueijada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui Os passos seus Mas escolhi ser vaqueira e a vaqueijada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui Os passos seus Pai, a minha desculpa, mas eu fiz por maldade O tom de ser vaqueira me escolheu desde a maternidade A minha cisma nessa vida é puxar a boca Pai, assim como o senhor foi homem respeitado Na vaqueijada e melhor ter o vagado Eu só queria te orgulhar como filha Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueira e a vaqueijada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E vejo aí de cima que na terra eu segui Os passos seus Aguenta, coração, menino Isso é Tati Vaqueira Rádio, imprensa, FM Meu amigo é Matilde Ei, papai Vaqueijada só presta assim, menino É igual a Tati Vaqueira Não desmantelo, meu velho Eu sou vaqueira diferente das quebradas do sertão Minha vida é corregada, derruba no bolichão Vaqueijada é bem forte, corredor é o meu leno E na garupa do cavalo, vou levar no meu moreno De matuta tem um jeito, isso vem desde menina Mas me sinto satisfeita Vaqueijada é meu de gino Quando ele passar sorrindo, começo logo a tremer Meu sangue feve nas veias, já não sei o que fazer Homem eu boto na cama, tô amarro no morão Sou vaqueira diferente Represento o meu sertão Ei, paixão Eu vou viver de vaqueijada Eu vou viver E homem, eu boto na cama E o touro rola na fase É assim, meu velho se mantê-lo, viu? E eu boto na cama E o touro rola na fase Eu vou viver Eu vou viver de vaqueijada Homem eu boto na cama E o touro rola na fase Seu parceiro, eu tô na rosa E o touro rola na fase Maredão, paraíso seu e não toca vaqueira Tati vaqueira Vaqueira, vaqueira Eu sou vaqueira diferente Das quebradas do setão Minha vida é corregada Derruba no boi do chão Vaqueijada é meu esporte Corredor é o meu lema Garupa do cavalo Levando meu moreno De batuta tem um jeito Isso vem desde menina Mas me sinto satisfeita Vaqueira é meu destino Panela e passa sorrindo Começo logo a tremer Meu sangue vem nas veias Já não sei o que fazer Homem eu boto na cama Touro amarro no morão Sou vaqueira diferente Represento meu sertão Eu vou viver de vaqueijada Vou viver de vaqueijada Homem eu boto na cama E o touro rola na fase Eu vou viver de vaqueijada Eu vou viver de vaqueijada Homem eu boto na cama E o touro rola na fase Eu vou viver de vaqueijada Homem eu boto na cama E o touro rola na fase Eu vou viver de vaqueijada Homem eu boto na cama E o touro rola na fase Menino, aqui a pancada é segura, viu? Respeita, vaqueira, menino O louco te chamou a senha Vai começar a brincadeira O baqueiro sela o cavalo E a rocha o nó na munhequeira E a galera se agita quando vê o boi de um gão Emparelhada pra botar ele no chão O baqueiro diferente derrubou o branco da faixa Agora eu quero ver tu me derruba na cachaça E pegue seu quarto de milho e vem cair na bagaceira A farinha da baqueira Se tiver esparelhado deixa você só a ladeira A farinha da baqueira O paredo já tá ligado só para segunda-feira A gente monta sem cavalo, bota o regado pra ele A farinha da baqueira A farinha da baqueira A de prensa FM, aqui se toca a vaqueira menino Minha amiga batiu-te O louco te chamou a senha Vai começar a brincadeira O baqueiro sela o cavalo E a rocha o nó na munhequeira E a galera se agita quando vê o boi de um gão Emparelhada pra botar ele no chão